mais um programa acréscimos futebol carioca por outros ângulos hoje a gente vai falar muito do jogo aconteceu ontem no Maracanã um dos principais o ano né porque tem gente aqui que acha que Fluminense e Grêmio alguns meses atrás foi o principal jogo do ano mas essa pessoa está vamos falar também do Fluminense que tem um jogo muito importante contra o Atlético Mineiro nesse sábado Fluminense que está na zona de rebaixamento e é claro vamos falar do Botafogo que venceu o Havaí Botafogo está embalado tem tudo agora para sair aí dessa zona de rebaixamento Botafogo enfrenta o Atlético Paranaense no próximo domingo o jogo mais ou menos ali não é tão difícil não Botafogo provavelmente vai conseguir a vitória sim a presença dos ilustríssimos e a gente vai começar falando do grande jogo que foi ontem no Maracanã Flamengo e Vasco 4x4 Vasco com duas viradas Flamengo fazendo gols 40 segundos de jogo e tomando gols 40 e tantos do segundo tempo é os 47 você que estava lá em loco no Maracanã não acho que foi depois porque o jogo se não me engano foi até os 51 teve 6 decréscimos então o gol deve ter sido os 49 diga aí suas impressões você que estava lá claramente torcendo para um dos times como é que você que é o Flamengo e aí Rafael Henrique Flamengo primeiro eu quero saber de você foi o principal jogo do ano no futebol brasileiro? olha Altair se você levar em conta que foi um clássico e talvez um dos principais clássicos do Brasil pode-se dizer que foi pela quantidade de viradas que teve o jogo mas a gente sabe que há uns meses atrás como você adiantou teve aquele emblemático jogo Fluminense e Grêmio que foi 5x4 para o Fluminense foi uma vitória importantíssima para o Fluminense no campeonato hoje a gente percebe o quanto foi importante aquela vitória que também foi um jogaço desse nível a questão é que Fluminense e Grêmio não são não chega a ser um clássico não são rivais como Flamengo e Grêmio Fluminense e Grêmio não é um clássico do futebol brasileiro não é um clássico do futebol não é um clássico não tem uma rivalidade igual Flamengo e Grêmio não tem uma rivalidade grande dois times grandes um do Rio Grande do Sul um do Rio um jogo 5x4 você falou que é ruim não, eu não falei eu acho que dá para como esse jogo foi muito bom o Grêmio e Fluminense na ocasião eu acho que dá para igualar porque esse jogo acabou tendo um gol a mais e o Fluminense conseguiu uma virada heroica e muito bem executada naquela ocasião então eu acho que dá para igualar pela importância do jogo de ontem num clássico dá para igualar com essa partida acho que são iguais não tem como dizer qual foi o melhor eu acho que o maior jogo do futebol brasileiro esse ano foi aquele Flamengo Grêmio e Grêmio da semifinal da Libertadores esse foi o maior jogo mas não foi o melhor mas não foi o melhor não foi o melhor mas a gente aqui não está falando maior está falando melhor melhor não foi mas o mais importante até o momento foi e depois provavelmente vai ser Flamengo e Palmeiras caso os dois ainda estejam com chance de título no final do ano agora nas próximas rodadas do brasileiro mas não foi o Grêmio e Flamengo não foi o melhor mas foi até na minha opinião até o momento o maior e Flamengo e Vasco não foi o melhor que aquele Fluminense e Grêmio da virada de 5x4 mas também foi um jogaço você não acha que foi nem igual mas é mais importante em questão de emoção mas é mais importante foi mais importante mas não foi tecnicamente não foi o melhor mais importante com certeza até porque naquela ocasião o campeonato não tinha estava no meio do campeonato foi imagina mas Flamengo e Vasco ontem teve mais importância pelo contexto o Flamengo estava brigando por título o Vasco tentando libertadores um clássico estadual municipal uma rivalidade ferrenha entre dois e uma discapança entre a qualidade dos times um jogo que começou com um time logo no início fazendo um gol e terminou com outro time que tomou o gol no início fazendo um gol do empate no final sendo que esse time esteve à frente do placar duas vezes então no geral sim foi um jogo melhor um jogo mais emocionante duas coisas já não é a primeira vez que o Vasco faz um gol no finalzinho contra o Flamengo do ano porque no campeonato carioca não lembro se era um jogo normal do campeonato carioca ou alguma fase decisiva que o Max Lopes empatou um jogo de pênalti contra o Flamengo que foi aquele jogo que o Rodney perdeu um gol um pouco antes disso o logo de cara que a torcida culpou ele o culpou no caso e também teve aquele jogo que o Alex que levou a decisão da Taça Rio para os pênaltis e deu o título ao Flamengo da Taça Rio então já não é a primeira vez que o Vasco e o Flamengo com gols decididos no último lance praticamente e no primeiro turno o jogo Vasco e Flamengo no caso o mandante era o Vasco foi mandado em Brasília a partida foi 4x1 para o Flamengo lembrando que o Vasco naquela ocasião teve dois pênaltis a favor e o Vasco perdeu os dois pênaltis então você coloca que tivesse feito o jogo foi 4x1 teria sido 4x3 ou seja teria sido um jogo também a gente considerar um jogo muito emocionante e um dos gols que o Flamengo fez naquela ocasião foi o contra-ataque após o segundo pênalti perdido pelo Vasco ou seja o jogo poderia ter sido 3x3 e não 4x3 se tivesse acontecido os gols que o Vasco perdeu de pênalti que era uma situação teoricamente fácil de se marcar um gol agora falando especificamente do jogo de ontem que foi um dos melhores jogos do futebol a gente já concordou com o futebol brasileiro esse ano o Flamengo não fez uma boa partida sobretudo do ponto de vista da defesa tomou 4 gols muita gente criticando o Pablo Marinho o Rodrigo Caio mas o Flamengo é impressionante até quando faz uma partida não dentro da média de atuação da equipe faz 4 gols e enfrentou um Vasco muito aguerrido um Vasco que lutou bastante fez uma partida de superação um amigo nosso falou que o Vasco fez a pior a melhor partida dele no ano e o Flamengo fez a pior e o jogo foi um empate ele é flamenguista ele puxou pro lado dele não foi o pior jogo do Flamengo no ano o Flamengo fez jogos piores e também não sei se foi o melhor do Vasco talvez tenha sido não sei na questão de superação de acreditar talvez mas taticamente o Vasco não estava tão organizado foi mais no coração o Luxemburgo até concordo com ele o Luxemburgo falou que a melhor partida sob o comando dele foi contra o São Paulo na vitória contra o São Paulo e o Vasco naquele dia começou massacrando o São Paulo e conseguiu a vitória a vitória no decorrer do jogo no caso mas aquela partida foi muito boa do Vasco fez uma boa partida tecnicamente naquele dia ontem foi mais na base da superação foi na emoção um time bem postado em campo o time aguerrido tem alguns comentários aqui o Quintino perguntou se o empate teve gosto de goleada pro Vasco teve teve de goleada eu não sei de goleada é exagero mas teve gosto de vitória com certeza a Sheila tá comentando que tá vendo na freguesia na casa dela que o áudio não tá legal Subtil por favor Caio Subtil Subtil nosso diretor aqui é a internet Sheila a internet tá falhando aqui no o Leonan tá falando como o Vasco pode estar brigando pela Libertadores e ainda pode ser rebaixado não Leonan a chance do Vasco ser rebaixado agora é praticamente inexistente o Vasco tá com 43 pontos mas existe é pouquíssimo matematicamente existe matematicamente mas pouquíssima chance o Vasco agora basta uma vitória contra o Goiás na próxima rodada que se livra jogando em casa e o Rodrigo pergunta se foi mérito do Vasco o empate ou se foi o Flamengo que não jogou tão bem eu acho que cara eu me adiantando aqui foi mérito do Vasco até porque a gente o Flamengo não jogou tão mal assim não foi uma partida desastrosa do Flamengo mas o Vasco se superou muito e dificultou muito o jogo e por isso que o Vasco tem o mérito justamente por essa superação por essa coisa toda de estar bem postado de igualar o jogo com o Flamengo quando o Vasco virou o jogo quando estava 2x1 e o Flamengo empatou o pessoal agora acabou as armas do Vasco não tem mais e o time se superou e virou o jogo de novo o Vasco teve outras chances além dos gols que fez ainda poderia ter feito até mais um ou dois gols o Vasco não fez uma partida excelente tecnicamente não teve nenhum brilho excessivo tecnicamente mas na superação na organização tática o Vasco conseguiu imprimir dificuldade ao Flamengo fazer o Flamengo ter dificuldade para sair jogando que é uma característica marcante do time e conseguiu sair nos contra-ataques e contra-ataques bons a dupla o Vasco pelo lado direito apesar de ontem o Rossi também ter caído muito pelo lado esquerdo ele se movimentou muito mas Rossi e Pikachu pelo lado direito sempre o tanto que saiu gerou o gol foi o melhor jogo do Rossi pelo Vasco? não acredito que não mas foi um jogo muito bom dele ele é um jogador muito importante para o Vasco é muito voluntarioso o menino Rossi agora o Flamengo a gente falava aqui antes tinha possibilidade se vencesse o Vasco de conquistar o título brasileiro já no domingo na partida contra o Grêmio agora não tem mais agora não tem mais então quer dizer que o Vasco tirou o título do Flamengo o Vasco ainda não vai poder bater no peito orgulhoso olha o Vasco ainda preste atenção se chegar o título do Flamengo pelo menos é por enquanto por enquanto o Vasco deu uma adiada no sonho do título do Flamengo a questão da torcida do Vasco ficou meio complicado pouquíssima gente é uma situação um pouco difícil de entender porque o Vasco não está mal no campeonato inclusive o Vasco ainda sonha mesmo que seja difícil eu acho que não tem como mas matematicamente ainda pode se classificar a Libertadores do ano que vem então a torcida num clássico tendo essa possibilidade ainda mesmo que pequena mas deveria estar no Maracanã tem até um contraponto em relação àquele jogo Vasco-Fluminense que o Vasco também teve menos ingressos e a torcida do Vasco foi contra o Fluminense não foi em massa mas foi comprou quase todos os ingressos disponibilizados contra o Flamengo não comprou nem um terço nem um quinto dos ingressos o lado sul que era todo do Vasco ficou vazio agora teve muita confusão no jogo também ali depois do apito final do árbitro durante o próprio jogo não lembro agora a quantidade de cartões mas houve muitos cartões na partida não sei se mais de 10 não lembro de cabeça agora mas isso aí se refletiu no pós-jogo também as imagens são claras o Ribamar foi tentar cumprimentar não sabe só o que ele falou para o Pablo Maris se ele deu uma provocada o Pablo Maris já saiu tentando agredi-lo e chegou o Ricardo graças à guerra do Vasco empurrando então ali já chegou um tumulto isso no pós-jogo logo quando o juiz apitou e depois as cenas que ninguém já estava no vestiário no caminho para o vestiário no túnel onde os repórteres de rádio entrevistam os jogadores não houve entrevistas ontem porque não tinha como porque era confusão generalizada empurra e empurra uma discussão muito ríspida entre o Felipe Bastos e o Rafinha o Felipe Bastos não abaixou a cabeça para o Rafinha isso não existe no futebol jogador que às vezes não é tão consagrado quanto o outro mas o Felipe Bastos não quis saber disso então não teve muito empurra e empurra o presidente Alexandre Campello no meio da empurra e empurra enfim o Jorge Jesus o Gabigol foi agredido dentro do gramado pelo gerente de futebol do Vasco tomou um tostão o futebol raiz são coisas que é o Vasco raiz é coisa de Eurico Miranda dos tempos de Eurico pois é uma situação assim é chato porque a gente espera ouvir o jogador o que o jogador tem para dizer ali na saída do campeonato o único que falou foi o Bruno Henrique a cabeça quente às vezes acaba soltando uma coisa bacana o Bruno Henrique falou pelo Flamengo e o Henrique falou com a televisão mas com a rádio com os radialistas ali ninguém e o Bruno Henrique deu uma cornetada no Vasco falou que eles estão brigando por títulos estão em outro patamar que eles não tinham que ter caído na provocação do Vasco e quando o Eric Faria perguntou se eles caíram na provocação ele saiu da resposta ele não respondeu direito mas que o Flamengo hoje está em outro patamar ele não falou nenhuma mentira agora provocação faz parte isso aí é futebol as pessoas reclamam que não exceda um limite tem um detalhe também que provavelmente ninguém viu quando o Vasco empatou o jogo que já estava a assessoria de imprensa do Vasco ali posicionada próximo ao banco de reservas aqueles torcedores do Flamengo que estavam atrás do setor do Maracanã mais começaram a provocar a comissão técnica até os assessores de imprensa do Vasco que também são pessoas mais comedidas discutindo com os torcedores foi uma cena não dá para dizer que foi engraçada porque isso não é engraçado mas foi diferente as pessoas reclamam que o futebol está chato e quando alguém vai lá e dá uma provocada ficam reclamando também agora vamos falar não pode chegar nesse ponto lógico de agressão de confusão mas provocação faz parte eu vi até um dos bandeiras dos auxiliares do árbitro ontem encarando o torcedor na saída do campo isso é uma coisa que também não se os dedos estavam a flor da pele geralmente são calmes ele deu uma encarada mesmo ele ficou olhando o torcedor meio que debochando mas mesmo sério o torcedor até ficou ficou dando bandeira ficou preso ficou dando bandeira agora vou falar uma coisa aqui amigo um time que leva gol de Ribamar nos acréscimos e deixa escapar a vitória não merece ser campeão o Flamengo não merece ser campeão tomando gol de Ribamar nos acréscimos foi uma bola que sobrou ali o Diego Alves nosso glorioso Diego Alves goleiro pegou o pênalti Cristiano Ronaldo Messi e sai mal numa bola respingada ali sabe no desespero do Ribamar pelo amor de Deus sai de baixo que o Ribamar entrou e fez o gol e foi lá comemorar com a torcida com os torcedores foi olhando bem para o alto mesmo porque não tinha torcedores ali estava lá em cima teve que abrir bem o plano da câmera ficou parecendo aquele cenário de torcida visitante vai jogar vai torcer na Libertadores ou quando não tem torcida no estádio contra o Boca e fica todo mundo no cantinho lá da La Bombonera isolado pela polícia um espaço de arquibancadas vazias parecia isso ontem mas naquele espaço todo o Vasco poderia ter a torcida do Vasco poderia ter ido porque estava liberado não foi isolamento não a torcida que foi pouco mesmo o Flamengo como a gente já adiantou o próximo jogo é contra o Grêmio vai ser lá em Porto Alegre no domingo o Flamengo não pode ser campeão mas está com o título bem encaminhado o Grêmio que está entalado com o Flamengo o Grêmio está bem se o Flamengo ganhar se eu não me engano o título vem contra o Ceará na rodada 35 porque a rodada 34 o Flamengo já jogou que foi ontem sim e o a tendência é que o Flamengo poupe alguns jogadores contra o Grêmio porque tem a final da Libertadores dias depois mas considerando que Jorge Jesus não está poupando ninguém as informações que eu tenho é que o a comissão técnica do Flamengo quer que ele poupe alguns jogadores mas ele ainda está decidindo se vai poupar ou não olha é um pouco complicado porque pode machucar alguém importantíssimo ele já tem três desfalques se eu não me engano o Gerson e não lembro agora quem que tomou o cartão ontem para o jogo contra o Grêmio são três desfalques por suspensão para o jogo contra o Grêmio e é um jogo para encaminhar o título então se perde por exemplo e o Palmeiras ganha já mas também se vai lá e o Grêmio jogando duro machuca o Bruno Henrique não é complicado é complicado decisão difícil aí mas decisões difíceis tem que ser tomadas por pessoas importantes ninguém melhor que Jesus para tomar essa decisão aí já tomou muitas decisões difíceis o Flamengo vai jogar o problema foi quando tomaram decisão por ele aí ele se deu mal é vamos falar então de Fluminense podemos falar de Fluminense Fluminense vai jogar no sábado contra o Atlético Mineiro Fluminense que está na zona de rebaixamento e aí Felipe Lucena esquece isso aí ó o Quintino falou aqui pouca torcida do Vasco é igual o estádio estádio cheio para o Botafogo equivalente parecido eu acho que não Quintino eu acho que você está enganado o Fluminense é um jogo também decisivo igualmente decisivo como lógico Flamengo brigando por título Fluminense brigando para não cair mas é um jogo que não parece mas é um jogo de 6 pontos para o Fluminense porque se ganha do Grêmio do Atlético vai colar no Atlético o Atlético vai a 37 pontos o Atlético tem 40 então o Fluminense já fica muito próximo de um time que ninguém dá como na briga pelo rebaixamento ninguém está considerando o Atlético na briga pelo rebaixamento pode dar 40 pontos só que ele está não importa se não estejam falando mas está na briga então quando falam de briga falam no Atlético para baixo mas ele está ali 40 pontos não garante ninguém fora da zona de rebaixamento e se o Fluminense ganha do Atlético vai a 37 tira pontos deles diminui o saldo de gol deles enfim já coloca coloca mais ainda eles nessa disputa então é sim um jogo de 6 pontos para o Fluminense é fundamental que ganhe porque respira e ainda puxa alguém mais para baixo alguém que não estão considerando nessa briga o Fluminense não vai ter o Muriel que se machucou não vai ter o Muriel é um dos grandes destaques da equipe tricolor na temporada e aí quem vai ser o goleiro titular do Fluminense afinal eu gostaria muito que desse uma chance para o Marcos Felipe o goleiro da base não é nem para chamar mais da base porque ele já está no elenco principal há um tempo mas é jovem foi goleiro de seleções de base é famoso por pegar pênaltis dizem que quando o Henrique Dourado estava no Fluminense treinava pênaltis com ele ele conseguia pegar pênaltis do Dourado nos treinos e eu prefiro que seja ele que o Agenor o Agenor logo assim o Agenor e o Rodolfo que eram os goleiros do Fluminense antes do Muriel chegar eram os dois eram um grande problema do Fluminense à época o Fluminense conseguia jogar bons jogos fazer gols que é o problema de hoje não fazer gols o Fluminense conseguia fazer bons jogos fazer gols ter domínio de posse de bola ter controle do jogo mas os goleiros falhavam aí chegou o Muriel resolveu esse problema e o problema mudou de lado o problema passou a ser não fazer gols mas agora trazer para o time titular outra vez tudo bem o cara está no elenco tem que ser valorizado mas botar de novo no time titular um goleiro que já não vinha bem quando teve que sair tiveram que contratar outro goleiro para poder substituí-lo não sei se é uma boa ideia acho que é mais válido dar uma chance para o Marcos Felipe é uma oportunidade para ele mostrar também o valor dele já se destaca na base há muito tempo goleiro de seleção de base acho que é mais válido mas provavelmente vai ser o Agenor porque o Marcão prefere priorizar jogadores mais experientes mais cascudos e vai acabar apostando no Agenor mas eu preferia que fosse o Marcos Felipe o Fluminense tem um desfalque importante né que é o Caio Henrique não joga esse é mais difícil ainda de substituir o Ourinho que provavelmente vai jogar o lateral esquerdo que não é mau lateral qual é o nome dele? qual é o nome do Raul? Ourinho Ourinho? Ourinho sem U Ah tá Ourinho Ourinho é até bom lateral mas não substitui nem de perto o Caio Henrique talvez seja o melhor jogador do Fluminense hoje o Caio Henrique e o Alain são os dois melhores do Fluminense hoje e vai fazer falta mas já é pra se acostumar também porque ele não deve ficar ano que vem né o Caio Henrique dificilmente fica tem um boato de que o São Paulo quer quer contratar ele é do Atlético de Madrid o passe dele é do Atlético o Flamengo também quer parece dificilmente ele fica no Fluminense mas esse ano o quanto ele puder jogar vai ajudar muito porque é um jogador muito importante pro time e é uma grande vai fazer muita falta nesse jogo justamente jogo decisivo tem comentários aqui os comentários ou comentário enfim é a Ana Carolina falou que tricolou sonhando alto a gente não tá sonhando alto não a gente só quer sair do rebaixamento tá sim sonhando alto sim falando de libertadores já aqui não dá não dá mais não a não ser que você ganha os seis jogos que faltam você acha que vai ganhar se ganha os seis jogos passa até o Flamengo se bobear não vai ganhar mas o Fluminense pega o Atlético depois pega não lembro a ordem mas ainda pega o CSA ainda pega o Ceará ainda pega o Palmeiras pode enfrentar o Palmeiras o Palmeiras sem nenhuma pega o Corinthians a inspiração é Fluminense tem jogos difíceis dificilmente dá pra sonhar coisas além de se livrar do rebaixamento tem que focar nisso se se livrar do rebaixamento nem sul-americano vai ficar naquela zona morta ali que não vai pra lugar nenhum que essa galera merecia sim coisa melhor no campeonato que é muito difícil não ser rebaixado não ir pra sul-americano são três vagas você fica entre a sul-americana e o rebaixamento se você conseguir parar ali realmente é muito triste você disputar 38 rodadas e não acontecer nada não aconteceu nada com o seu time você jogou não foi pra libertador não foi campeão rapaziada jogamos 38 jogos valeu obrigado valeu ficamos aqui em décimo décimo oitavo décimo sexto décimo quinto décimo sexto décimo quarto décimo quarto bom e pra falar em times que estão desesperados tentando sair ali da zona próxima do rebaixamento ou até da própria fazer um rebaixamento como já foi o caso do Botafogo já falou a ordem aqui Atlético Mineiro CSA depois o Palmeiras é isso mesmo aí depois se não me engano Ceará e depois Corinthians dá pra pegar dois pontos aí seis pontos Atlético Mineiro CSA e aí toma uma porrada do Palmeiras já com seis pontos na bagagem aí depois pega o Ceará de repente dá pra fazer mais três pontos aí perde pro Corinthians na última rodada e se livra e tá tudo certo já vai se livrar contra o Ceará outra equipe que a gente tava falando aqui que também tá muito preocupada com essa questão do rebaixamento não toma contra o Fluminense porque o Botafogo não está fora de zona de rebaixamento mas a pontuação é praticamente a mesma mas tá fora campeonato terminasse hoje o Botafogo não estaria rebaixado o Botafogo venceu o Havaí vitória muito importante na segunda-feira lá no Newton Santos e agora tem o jogo jogando mal jogando muito mal que fase né jogando péssima do Havaí comemorar como se fosse a gente pelo menos a gente ganhou o Vasco comemorou empate ontem como se fosse vitória enfim mas foi contra o Flamengo né o líder do Campo o Botafogo vai enfrentar o Atlético Paranaense domingo muito provavelmente vai perder se empatar já tá ótimo o Botafogo mas você não acha que o Atlético deu uma relaxada o Atlético deu uma espriada os caras deram uma relaxada mas você viu o São Paulo fora ganharam o São Paulo mas vendo os jogos o Atlético não joga mais não mudou o técnico não eles tão jogando sem compromisso mas isso assusta também time que joga sem compromisso é capaz de jogar até mais porque não tem pressão rapaziada vamos botar a bola no chão eles sabem que eles não vão conseguir mais títulos esse ano aí vão estar ali com a torcida Libertadores tá quase garantindo Libertadores já estão na fase de grupos mas nem jogar o playoff então cara custava nada pro Atlético Paranaense botar o time sub-20 aí mas aí o sub-20 vai querer mostrar serviço e o sub-20 tem dia que foi campeão estadual mas aí vai jogar com Coritiba também pelo amor de Deus e o Rafael Henrique Fernandes destacou aqui muito pertinentemente o aproveitamento do Valentim 29% de aproveitamento do Valentim desde que chegou o Botafogo se eu não me engano cara o Botafogo só venceu três partidas no segundo turno foram justamente contra o CSA Goiás e o Havaí agora não me lembro de outra se alguém souber aí me avisa mas não lembro ou seja foram nove pontos e vitórias empatou alguns outros tantos jogos e perdeu muitos outros também por isso que está nessa situação depois de ter feito aquela diferente do Valentim o desempenho é feio o desempenho é feio horrível o Valentim não está fazendo juiz aí a imagem que tem é um gancho para você falar alguma coisa já que você que botou isso na pauta não é mas o trabalho do Valentim é isso mesmo mas também quem contrata um técnico que estava com o time na zona de rebaixamento quem é que falou pô acho que o treinador do Valentim vai levar a gente no rebaixamento o Valentim claramente foi contratado pela identificação digamos assim que ele tem com o Botafogo o trabalho que ele fez no Botafogo antes não é pelos trabalhos recentes dele porque tanto no Vasco quanto no Vasco mas não mas tratagem ruim você estava falando quem é que teve a ideia de chamar a diretoria do Botafogo é a diretoria do Botafogo que se reuniu e falou acreditando que ele é um técnico moderno essa coisa que tem hoje em dia ele tem cara o estilo dele é muito moderno ele tem uma camisa um caimento bem legal com uma calça ele usa aquelas justas então ele é um cara moderno na questão do design da moda dele ali do figurino mas em termos de ideia de jogo o Barroca o Barroca é muito mais moderno que ele em termos de conceito de jogo embora o Barroca seja o Barroca é mais cafona quando bota a roupa ali Barroca usa roupa de técnico de técnico pô que é bom né o Valentim ele toca em roda de samba entendeu então mas é isso o Botafogo vai enfrentar o Atlético Paranaense domingo em quatro horas vamos ver o que vai acontecer com o Alvulego Carioca que deve se livrar do rebaixamento quem vai cair é o fim Ana Carolina tá participando bastante aqui obrigado pela participação Ana falou que tinha que chamar o Joel Papai Joel não sei olha eu confesso que eu até preferia pra livrar de rebaixamento o Papai Joel é especialista livrou muita gente de rebaixamento é é porque já também já não tá muito tempo aí sem ficar nada e ano que vem tem que ser o Givanildo que é o rei do acesso é o rei do acesso o Papai Joel a última vez que ele trabalhou no Botafogo ele fez um trabalho ok né um trabalho aceitável ele ganhou o Campeonato Carioca 2010 né do Louco Abreu 2010 é do Louco Abreu é cavadinho é mas aí né já tem tempo né já tem tempo pra caramba o cara ganhou um estadual né mas enfim eu acho que até cara cogitaria do lugar do Valentim pra mim até ir assim tem o Lisca Doido aí também dando sopa tá dando sopa o Lisca Doido o Lisca Doido tava muito tava sendo muito cobiçado cara muito assediado pelos clubes aí pelos clubes que lutam contra o rebaixamento tem todo um mercado né pra galera do rebaixamento é Lisca Doido é Joel que tá fora do Jorginho Jorginho o pessoal tem muita demanda ali e tem o Givanildo que é pra quando o time cai que aí ele sobe com o time todo ano a América Mineiro é cogitada e nunca acerta com nenhum clube que é o Dunga o Dunga também é só de vez em quando tem o mercado dos técnicos é velho tem o mercado paralelo aí tem o mercado dos técnicos o cara só treina um time de tão pra cair é não tem Gilson Kleiner Gilson Kleiner o que foi pro Inter agora o Enderson Oureira que foi pro Inter o Zé Ricardo só que o Zé Ricardo deu mais sorte porque pegou um time de cima agora mas o Zé Ricardo também figura ali o Roger que tá no Bahia também por um tempo andou por ali o aquele que treinou o Havaí que jogou no Havaí Silas o Silas o Silas agora tá na ESPN lá até desistiu vou sair do Zé ganha mais o jornalismo enfim é isso amigos querem concluir falar alguma coisa Rafael não quer falar não quer exaltar o Vascão não não a gente já exaltou aqui né foi uma atuação muito muito correta do Vasco muito assim já é uma expectativa na torcida né você queria falar o polêmico não quer que eu fale o que o jogo foi polêmico o jogo foi polêmico histórico não o jogo foi um jogo histórico não só no campeonato brasileiro como no ano inteiro e dos mais eletrizantes Vasco e Flamengo dos últimos tempos não tinha como não ser eletrizante Pikachu dando caneta caneta azul o Rafinha imitando o Edmundo é teve isso também foi bem bacana mas isso acho que não foi confirmado né se ele tava como foi ele deu uma entrevista dizendo eu não sei se induziram ele a falar mas ele falou ah o Edmundo comemorou assim respeito pra caramba foi aí eu comemorei também enfim enfim é isso pessoal a Crespo fica por aqui de volta na segunda-feira Subtil quer falar tá com o microfone na mão ali eu peguei o microfone aqui pra perguntar o Rafael como é que vai ser o fim de semana você pergunta na segunda mas é bom saber ah você já quer se adiantar se ele quiser responder fica à vontade bom amanhã a banda que eu faço parte vai fazer um show no Barbo Kovic qual o nome da banda cara banda patramada você toca o que na banda Rafa pra quem não sabe eu uso músicos de apoio eu toco baixo quem quiser ir lá quem quiser chegar mas tem que aumentar o volume então Barbo Kovic que bota fogo a partir de nove da noite só isso mas essa é a sua sexta-feira e fim de semana e o resto ah fim de semana a gente vê eu vou trabalhar no jogo do Fluminense contra o Atlético Mineiro sábado e é isso por enquanto só tá bom vai comemorar a vitória do Fluminense e você Felipe vai fazer o que? eu vou ver o jogo do Fluminense sábado talvez no Maracanã você tem um a gente tava gravando o Mesa Viva com o Bruno Casurriro hoje que vai lá no domingo é secretário de infraestrutura e obras do estado novo secretário de infraestrutura isso e obras do estado e o Quintino tava falando um negócio com você sobre o podcast que eu não ouvi direito mas disse pra você falar no Acréscimo é pra avisar pra avisar agora você que ouve os podcasts no Diário do Rio agora tá lá separadinho por nome Acréscimo Mesa Viva Hoje no Rio tá mais fácil de localizar nossa programação nossa rede nossa grade de programas no podcast no podcast do seu agregador favorito só pra complementar o nosso querido Lucena nosso glorioso Lucena como você diria muito bem e quem perdeu o início dessa live pra acompanhar a gente também pelo YouTube aí também a gravação fica no nosso Facebook é isso aí e daqui a pouco tem Hoje no Rio Live de Hoje no Rio com os assuntos mais importantes da cidade perfeito pessoal é isso ficamos por aqui Acréscimos volta na segunda-feira um abraço valeu aquele abraço